é um monstro tucunaré olha ó o tucunaré que eu peguei galera mostro mostro ó dá uma olhada nisso ó olha do rio de rodado aí galera o tamanho do tucunaré e você é louco Não adianta não Ficar bravo não Olha galera Olha o tamanho desse tucunaré Muito grande Tira o anzolico aqui Grande, grande, grande Joguei, caiu na batida Já joguei Já caiu lá, já peguei Olha o tamanho do anzol Olha aí Anzolzinho pra tilapia Olha o tamanho disso Aô galera Olha aí Lindo, lindo Olha o zoião do bicho Olha que cor mais linda Isso é louco Muito grande, muito grande mesmo É isso aí galera Mais aí uma dica do seu Gilda Infelizmente não deu pra pegar no pulo não Porque foi muito rápido Música Música